Então faz o que se foi Lendas com dias já foram as dores Vai estar nas velhas cores No pôr do sol até cair a noite Flores que falam a língua do vento Pra dar de volta pra mim Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo em mim Brilhou nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Tanto faz o que se foi Lendas que um dia já foram nós dois Flores que falam a língua do vento Traga pra perto de mim Sonhos que vivem no frio do inverno São como fogo pra mim Brilhou nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Brilhou nos olhos de alguém que um dia eu quis Ter só pra mim Ter só pra mim Brilhou nos olhos de alguém que um dia eu quis Brilhou nos olhos de alguém que um dia eu quis Brilhou nos olhos de alguém que um dia eu quis